Apaixonada pelos filmes Almodóvar, a cantora e flautista gaúcha Adriana Defente não deixou por menos. Decidiu cantar em shows as músicas do seu ídolo. Oi Adriana, bem-vinda. Oi, pessoal. Pois é, eu tive essa ideia porque dentro desse projeto sempre se pedem shows diferentes, né? Eu tenho um repertório meu, que eu interpreto cantores gaúchos, né? Compostores gaúchos. Mas nesse caso eu me inspirei muito nas coisas que eu ouvi na minha infância. Eu tenho meu padrinho, é fascinado por bolero e música latina e eu cresci ouvindo essas coisas. Eu pensei, nas trilhas do Almodóvar, o que impera basicamente são essas coisas de bolero, de salsa, né? Romântico masquite. Masquite, mas muito, muito sinceras, muito, muito humanas, né? Aquela caricatura das paixões que... Bom, o projeto que a Adriana falou é no show que acontece hoje à noite, no Santander Cultural aqui em Porto Alegre, dentro da Mostra Almas Gêmeas. É às seis e meia da tarde, pra quem quiser conferir. E a Adriana, é claro, vai cantar pra gente aqui no Jornal do Almoço uma musiquinha, daqui vai estar no show. Vamos lá? Vamos lá. 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 Foi melhor sepultar no ayer Tu chegado amor prohibido Que nunca me deu de ser Outra vez, se me disse nada de mim Outra vez, com minha cara tão feliz Se a tua amor, eu cheguei porque cheguei De tua amor, eu saí porque saí Rolla Namina Toma тогда La, 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 la grace La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, la, la La, 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 la Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti